Alencar faz parte de um grupo de 22 escolhidos em todo o país pelo edital Prêmio Arte Monumento Olímpico Brasil 2016. Ele vai ter a missão de construir na Praça de Entrada do Mar Grosso um monumento para representar os Jogos Olímpicos desse ano. Ela é uma chapa inclinada, quase 30 graus de avanço, e ela passa uma sensação de avanço do atleta. É como se fosse um atleta correndo, aquela sensação de avanço. Ela causa uma certa instabilidade quando passa ao redor dela, esse certo desconforto. É para provocar um pouco essa sensação, sabe? E outra coisa, ela é direcionada também à direção nordeste, porque é uma lincagem com a Grécia. Se eu pegar uma linha imaginária contínua, ela vai parar na Grécia, que é o berço das Olimpíadas. Para começar a construção do monumento, é preciso a liberação do recurso de 30 mil reais da Fundação Nacional de Artes do Ministério da Cultura. Após isso, o artista vai ter 45 dias para executar o projeto. Alencar diz que a parceria entre artistas e setor público é muito importante para incentivar a cultura nacional. A cultura tem o poder de fomentar o olhar não linear para as coisas. Aquele empreendedor que está na crise, ele tem que ser criativo, cara. Então, quando ele começa a se dispor a ver novas possibilidades de música, de arte, ele começa, de alguma forma, isso é uma questão fisiológica, no cérebro, a desenvolver novos caminhos neurais para pensar diferente daquela coisa que ele fazia do mesmo modo a vida inteira. O principal objetivo do prêmio foi valorizar a diversidade e a regionalidade das artes brasileiras. Levou como parâmetro o diálogo entre o esporte, meio ambiente e expressões culturais. O objetivo é criar um legado de monumentos permanentes de artes visuais. Legado que o Alencar também pretende deixar na cidade de Laguna. É um barato poder fazer na tua terra uma obra dessa, começar a colocar o teu nome na história da arte, que é do Estado, sou artista jovem, é interessante, é bom para mim, sabe? A estrutura vai ficar localizada na entrada da Praia do Mar Grosso. Vai ter seis metros de altura por dois de largura e vai pesar quase quatro quilos.